Connosco temos António Ramos, Vice-Presidente da Associação de Armadores e Pescadores de Cascais. Obrigada António por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar, sendo Vice-Presidente da Associação de Armadores e Pescadores, se sente que há uma proximidade da Câmara Municipal de Cascais com a Associação? Há uma grande proximidade entre a Associação dos Armadores e Pescadores de Cascais e a Câmara Municipal de Cascais, porque já nos conhecemos há muitos anos e há muitos anos que eu acompanho o Dr. Carlos Carreiras e todo o elenco que está na Câmara dos Vereadores. Portanto, a Câmara e a Junta de Freguesia têm-nos ajudado a manter aquilo. Nós temos um posto médico que era no primeiro andar e os reformados e as viúvas tinham muita dificuldade em subir as escadas. Nós falámos que o Sr. Presidente, se havia a possibilidade do Sr. Presidente baixar o consultório para o resto de chão, o Sr. Presidente acatou logo o nosso pedido, fez umas obrazinhas e agora temos um médico e uma enfermeira efetivos na Casa dos Pescadores em que dá consultas. Sendo que é uma associação de cariche social, gostava que nos falasse também se a Câmara Municipal de Cascais nos dá os apoios necessários para que estas iniciativas se concretizem. A Câmara é que nos dá todos os apoios. Portanto, nós temos uma funcionária de secretaria, temos um médico, temos uma enfermeira em que as despesas são repartidas pela Câmara e pela Junta de Freguesia. Há todas as avarias da grua que servem todos os pescadores de Cascais. Está a lota, as obras da lota a decorrer, que é uma parceria com a Câmara e com a Doca Pesca, que vamos ter uma lota efetiva a trabalhar aqui. Enquanto cascalense, o que é que tem a dizer sobre a liderança do Presidente Carlos Carreiras nestes últimos anos? Enquanto cascalense, portanto, todos os cascalenses sabem. O Sr. Presidente da Câmara é reconhecido, tanto em Cascais como em todo o país, como um dos melhores presidentes de Câmara. E é uma pessoa que fala com a gente, talvez com os pescadores, eu não queria passar à frente de ninguém, mas o Sr. Presidente disse que tem um avô que era pescador e tal. E derivado a isso, ele deve ter um carinho e um afeto por a gente. E já também somos pessoas de bons tratos. E agora, enquanto pescador, gostava de lhe perguntar se o Mar de Cascais tem bom peixe. O Mar de Cascais tem o melhor peixe de todo ao lado. Desde o marisco ao peixe, tem os linguados espetaculares, tem os robalos, tem os chargos, tem os salmonetes, tem o chuco, tem o polvo certificado. Porque mostrar e trazer, como certas regiões do país fazem, a Cascais, pessoas para provar o nosso peixe, que é uma maravilha. Muito obrigada, António. Boa tarde, obrigado.